bom dia galera pessoal tô aqui no posto alvorada da 153 aqui indo pra palmas mais uma vez a minha casinha de problema o pneu aí deu uma probleminha com o pneu eu não sei o que é vou dar uma olhada aqui agora o bolcheiro pai vai verificar pra mim o que que é tá furado ou se não tá tá aqui já eles vão tirar tudo isso daí daqui eu vou o seu rubens tá olhando aqui pra mim tá dando uma verificada oi vai pedir direitos autorais pessoal olha aí agora tá vendo vou passar para a empresa aqui que o a a imagem do seu rubens aqui vai custar um pouquinho caro eu sou rica então pessoal essa esse sistema aqui ó o seu rubens tá olhando ali que é o mesmo que é esse daqui ó isso aqui gente dá um problema porque ele vaza ele ele incomoda ele dá trabalho pra nós e amanheceu o dia o pneu vazio a sorte que eu tava aqui bem no frente com a borracharia já que eu fiz pernoite aqui no posto alvorada então ficou mais fácil pra mim aqui né já só saída de onde estava encostado e vim até aqui pra ele vai encher agora pra ver como vai ficar se ele voltar a esvaziar porque às vezes o problema é aqui na aqui na a minha aqui e às vezes o pneu nem tá furado e é só a mangueirinha mesmo que tá dando problema pra gente esse aqui já vem me incomodando alguns dias eu vou curtir eles tirarem isso porque é eu tô dois anos em pouco na empresa e bem difícil eu parar no borracheiro e agora volta e meia eu tô no borracheiro ou enchendo ou colocando os pneus aí fica complicado né ficar bem difícil de fazer mas deixa eu mostrar pra vocês aqui pessoal eu tô aqui no posto alvorada como eu já falei pra vocês é um posto enorme outro dia eu já parei aqui fiz pernoite fiz a minha hora de almoço até fiz a sobremesa não sei se vocês lembram olha só gente o tamanho do posto isso aqui tudo é estacionamento aqui é a borracharia lavação a borracharia lá pra trás pra lá é a parte do abastecimento e também tem mais estacionamento lá restaurante, banheiro tudo pra aquele lado de lá assim eu sei que esse posto aqui é muito bom gente eu adoro ficar aqui porque tem bastante espaço tem vigia o atendimento é muito bom eles não mandam a gente embora porque a gente não abasteceu eu sei que é muito bom aqui mesmo eu gosto muito daqui e sempre que eu vim pra cá que der tempo de eu parar aqui eu vou ficar nesse posto aqui porque aqui é muito bom então vamos lá continuando lá ver como é que ficou as coisas lá eu vou virar a imagem aqui e depois a gente eu volto com mais falando mais pra vocês explicando mais pra vocês pessoal eu só eu vou virar aqui então e continuo a minha casinha suja pessoal não lavei ainda peguei folga e não lavei a minha casinha tá aí ó casinha suja aí eu vou pedir autorização pra ver se eu lave em algum lugar ela será que o passamento não é ali na mangueirinha? agora já fechou a boquinha quando abre a boquinha quando fecha borracharia alvorada pessoal muito bom o atendimento muito bom mesmo o atendimento tá aqui mão de obra não tem também não tem e não tem remendo também remendo tem isso aqui são os preços muito bom show de bola o sabão é ruim de espuma? é difícil mexer com ele mas não tá com cara né? acho que o bom mesmo é jogar o próprio sabão é detergente é detergente né? não tem pior que nem eu tô sem detergente tem que parar no mercado e comprar não é mas ele tá vazando não né? se eu tiver vazando é lá dentro esse é capaz de se eu tiver vazando é lá dentro e eu tava bem, bem, tava com 80 libras ainda meu deus do céu é pra eliminar o problema aqui tem que arrancar ele pois é eu vou deixar assim agora e vou indo né? é se caso ele der mais problema você precisa abrir aqui pode mandar arrancar aí pode mandar arrancar e ver o que que tem então tá bom aqui quanto que foi o conserto? não tem nada não nada? não tem nada não olha então pessoal aqui o senhor encheu o pneu verificou pra mim aqui tudo não cobrou graças a deus um senhor aqui o seu Rubens e o seu? o seu Mané seu Mané? é oh meu deus olha aqui seu Mané dá um oizinho aqui então isso dá um oi pros meus amigos do youtube opa tudo bom? então foram eles que mexeram aqui e é deixar assim se caso furar esvaziar novamente eu volto pra pra arrancar o pneu e ver o que que tem o problema então seu Rubens um grande abraço tchau tchau e o seu Mané também até a próxima ao vidas hein eu sempre paro por aqui venho aqui falar com vocês tchau obrigada deus abençoe então deu tudo certo aqui graças a deus não cobraram geralmente eles cobram 35 reais pra encher os pneus mas eles não me cobraram graças a deus porque eu fico meio preocupada de falar pra empresa assim né e agora eu vou seguir viagem pessoal vamos lá ai ai quase caí escapulei o pezinho ali quase que eu fui pro chão gente deixa eu mostrar pra vocês a minha casinha por dentro tá aqui ó a minha casinha ajeitadinha arrumadinha lá tá a Minnie que a netinha mandou trazer a Minnie dela pra viver ó vovó leva a minha Minnie a minha Minnie aqui atrás também os brinquedinhos que ela mandou pra mim e tá aí a minha casinha por dentro eu aqui na boleia deus à minha frente meu parceiro meu companheiro de viagem pessoal um grande abraço a todos vocês não deixem de se inscrever de curtir de compartilhar pessoal esse vídeo os meus vídeos porque é muito importante pra mim me ajuda, me fortalece deixem comentários que é muito importante também eu gosto muito dos comentários apesar de eu não poder responder todos porque tá vindo muitos comentários e aí eu não consigo responder todos os comentários mas eu agradeço de coração quero mandar um beijo a todos vocês a todos os que assistem que curtem que compartilham que deixam comentário pra mim me abençoando um grande abraço a todos vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma